Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta quarta-feira com sinal digital em caráter experimental oferecendo a vocês melhor qualidade de imagem e som e também ao vivo pela nossa fanpage no facebook lá no Radar TVE onde você pode sugerir pautas e bandas para participarem aqui do programa e quem faz um som ao vivo no Radar de hoje é o Gustavo Teres, ex-pata de elefante, também conhecido como prego, o músico está preparando um disco novo e é mais um artista que opta pelo financiamento coletivo para a viabilização desse projeto e hoje a tarde eu estive no Araújo Viana na passagem de som do novo show do Lenine que se chama The Bridge a ponte em comemoração aos 30 anos de seu primeiro registro musical daqui a pouco a gente confere esse bate-papo que rolou aí a tarde com o Lenine e para começar o Radar de hoje vamos de som com o Gustavo Teres vamos nessa 1, 2, 1, 2, 3, 4 Quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar sei que não há distância inteira em meu coração e porque estamos juntos passam os dias, os anos a vida segue seu curso mas quando nos encontramos sei que entre nós nada mudou quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar sei que não há distância inteira em meu coração porque estamos juntos porque estamos juntos as coisas ganham sentido quando estou ao teu lado sem medo vivo presente o tempo passa devagar mesmo quando estás tão longe é estranho dizer mas não sinto dor ou saudade sei que um dia a gente se vê quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar sei que não há distância inteira em meu coração porque estamos juntos quero eu poder lhe dizer que o tempo não vai nos afastar sei que não há distância inteira em meu coração porque estamos juntos no radar dessa quarta-feira a gente está recebendo o Gustavo Teres daqui a pouquinho a gente curte mais um som novo dele essa música é nova depois a gente também bate um papo com ele e a gente fica sabendo mais sobre esse novo trabalho do Gustavo Teres um dos marcos da relação histórica entre Brasil e Holanda é a ponte Maurício de Nassau em Recife uma réplica perfeita de uma ponte sobre o Amstel em Amsterdã esta foi a deixa para a criação do show The Bridge a ponte que vai reunir aí o cantor Lenine junto com o maestro holandês Martin Fondsey após o sucesso na Alemanha e Portugal dessa parceria aí a turnê brasileira inicia hoje aqui em Porto Alegre daqui a pouquinho às 9 horas da noite lá no Araújo Viana confere aí o bate-papo que eu tive com o Lenine e o maestro Martin Fondsey o Berino está completando 30 anos de carreira mas tem outras datas para comemorar juntos cheias aí também, né? nesses 30 anos tem, tem e olha que eu estou comemorando dos 30 para cá na verdade não começou nos 30 não, não começou apenas isso se deve a um amigo que no ano passado me chamou a atenção que este ano estaria fazendo 30 anos do Bach Sout do primeiro disco e eu entendo que essa datação que nós inventamos tem a ver com esse um primeiro projeto ou primeiro alguma coisa que eu assinei com o meu nome registrado e que isso significou alguma coisa né? daí essa comemoração mas foi 20 anos do Olho de Peixe, por exemplo 15 anos do Dinho que fazemos contato tudo a data redonda o que aconteceu foi que esse ano eu escolhi para para comemorar as coisas da celembração o que tem a ver com se lembrar e aí está um Bach Sout está um Olho de Peixe e tem a coisa de Olho no Futuro mesmo que é o caso do encontro desse novo velho amigo que eu ganhei que é o Martin Fontes e como é que foi esse encontro com o Martin? Martin começou por causa de um amigo comum que produz um festival muito famoso na Holanda em Naimegre e que disse vocês dois tem tudo a ver e ele tinha razão a gente se encontrou fizemos esse repertório junto ele pinçou do meu repertório canções que ficariam mais integradas junto a orquestra a gente escolheu porque eu tenho uma música chamada Ponte mas mais do que tudo a ponte é um símbolo de Recife e o Maurício Nassau quando foi para Recife ele levou alguns projetos arquitetônicos um deles de uma ponte virou a ponte do Arte Coelho que temos lá e ela nada mais é do que uma cópia descarada de uma ponte do Amstel em Amsterdã então a gente achou que seria um símbolo um ícone bacana para representar esse encontro da gente e como é que foi a escolha das músicas do Lenine para esse repertório tu já conhecia o trabalho dele ou tu começou a ouvir os discos para separar as músicas para essa celebração eu conheço já a música do Lenine é o repertório do Bridge escolhemos juntos ele fez uma long list de 20 30 músicas e eu escolhi uma combinação que equilibra rápido íntimo baladas é verdade balança todas as músicas de Lenine tem uma coisa interessante ou linda é mais fácil para mim de arranjar porque todas as músicas tem vários elementos muito legais de trabalhar não é modesto o meu amigo porque ele não só deu essa autoralidade nos arranjos que fez mas ele criou pequenas pontes entre as canções que ele deu o nome de pontes famosas do mundo todo que soa como um mapa de encontro entre todos os temas então é um trabalho muito bacana que inicialmente surgiu para acontecer só na Europa só no era uma turnê nórdica e que eu achava que eu tinha que dividir isso primeiro com o público brasileiro e tinha que retribuir o carinho a gentileza e a generosidade desse povo que me recebeu de maneira tão bacana o Lenine a tua música ela também pode ser acompanhada com orquestra mas ela é muito forte no violão tu e o violão também tiram um som muito legal e na Holanda o violino é um instrumento muito importante um instrumento de corda importante como é que essa relação das cordas do violão do violino e também no norte do Brasil a gente tem a Rabeca que é influenciada pelo violino temos muitos instrumentos diferentes e cordas violinas e cordas dele e cordas de piano mas para mim não é importante que é uma relação só com cordas não é uma sonoridade muito legal ele toca muito eu acho mas às vezes é bom com violão e cordas às vezes ele canta sem violão porque é outra dimensão de voz e de poesia e de música de Lenini quando ele canta só até porque eu acho que eu estou mais na escala dos instrumentos de percussão eu me sinto um percussionista de guitarra então essa função rítmica que meu instrumento exerce em toda gig que eu faço não é só com a orquestra do Martin todo lugar tem a ver com o exercício da composição e o exercício da composição para mim eu tenho uma extensão do meu corpo que é aquele violão tudo que eu faço é com ele então é natural que eu tenha uma intimidade com ele muito maior que ele não me sinta nu quando não estou com ele então é o meu instrumento mas ele tem essa função diferente rítmica enquanto todo mundo aprimorou a execução eu procurei o que tinha de mais sujo eu procurei onde ele trastejava e explorei isso então tem essa coisa realmente de procurar onde o violão se expressa de maneira não comum e usar isso em benefício da canção e muda alguma coisa o show que vocês apresentaram na Europa para o show que está sendo apresentado aqui no Brasil e essa turnê está iniciando por Porto Alegre hoje né perfeito nesse lugar com o Araújo Viana que tem toda essa histórica eu sei disso eu estive aqui com o chão cara sempre muda um pouco até porque ele é muito inquieto e eu esqueço tudo aí eu vou lembrando da maneira como a música me ajuda e ele descobriu uma maneira junto com esses maravilhosos músicos de se adequar à maneira como eu estou fazendo então tem uma coisa muito free acontecendo tem os ensaios tem a forma da música e tal mas se eu por acaso errar a forma ele já tem a maneira não quando voltar o coros a gente entra mas isso também a gente está falando de orquestra mas é uma orquestra que não uma orquestra tradicional né que tem influência de jazz e outros instrumentos poderia explicar qual a diferença de uma orquestra tradicional para a orquestra que vocês montaram para esse espetáculo é uma orquestra tradicional tem 60 60 músicas não isso não é muito flexível eu sou um pianista de jazz eu quero improvisar agora temos uma orquestra com nove músicos que todo mundo pode improvisar tocar solos não é só ler partituras todos os shows mudam mudam uma coisa eu não sou quando qual ele não sabe mas todos os shows são um pouco diferentes é muito interessante para mim e para a orquestra eu estou muito feliz de estar aqui com a minha orquestra e tocar com ele porque esta liberdade é omnipresente e música é música mas você pode vesti-la de diversas maneiras pô cara eu posso vestir a minha música para ir na praia eu vou botar uma sunguinha nela se ela tiver com o corpinho direito mas pô se for no domingo na missa cara eu vou botar uma beca nela bacana então eu acho que música é assim você gravar alguma coisa ou tocar alguma coisa como se você fizesse uma fotografia de uma paisagem é a mesma paisagem mas outra hora do dia vai gerar outra foto por quê? porque é outra matiz é o mesmo lugar mas é outra luz é outra é outra dimensão das coisas e isso tudo tem a ver com a música viva acontecendo eu